Tem governador Valadares, não para não, peraí, um homem foi atingido por disparo de arma de fogo na perna quando conversava com os irmãos na porta de casa aí. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Mãe de Deus. Quem vai contar esse caso pra gente é o Miguel Brás que tá chegando. Ô Miguel, me chama atenção, você não é valadarense, mas tá com a gente aqui, já não lembro nem há quanto tempo que o Miguel tá aqui, mas o Miguel tá comigo aqui há mais de dois anos, eu acho. Mais de dois anos eu tenho certeza. Você já percebeu, né Miguel, como que Valadares, a nossa região é violenta, mas Valadares sempre também tá aí no noticiário. Por vezes você vem falar aí de homicídio consumado, dessa vez você vai contar do homicídio tentado no Mãe de Deus. Boa tarde, Miguel. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, respondendo a sua pergunta aí. Dois anos e três dias que eu estou aqui no Balanço Geral. Pois bem, essa tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite. A vítima, de acordo com a polícia militar, conversava com o parente e também havia outra pessoa no imóvel. Quando chegou um carro e o carona desceu e efetuou os disparos de arma de fogo. Depois disso, as pessoas correram para dentro da residência. Após a tentativa de homicídio, o atirador fugiu. Uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado ao local, prestou todo o atendimento e encaminhou o homem ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. A informação é de que a pessoa foi atingida na perna direita. Depois disso, a polícia militar também compareceu ao local, obteve algumas informações, só que até o momento a motivação e a autoria ainda são desconhecidas. A polícia também até tentou conseguir algumas imagens de câmeras de segurança que ajudassem a desvendar esta tentativa de assassinato. Portanto, até o início desta edição, não há informações da autoria e nem da motivação. Este caso aconteceu ontem à noite no bairro Mãe de Deus, aqui em Governador Valadares. Nico. Obrigado, viu, Miguel, pela informação aí. E eu não tive tempo de parabenizá-lo, né, já. Dois anos e três dias com a gente aqui no Balanço Geral, né. É uma data marcante. Miguel Brás.